Falta o que? Mais de um mês? Não, não falta mais de um mês não, né? Uns 30 dias aí pra Páscoa e não dá pra parar, não dá pra parar quem é confeiteiro, confeiteira, porque a demanda tem aumentado. Eu mesmo estive no mercado ontem e eu percebi, rapaz, não vi ninguém pegando ovo de Páscoa, subiu demais o preço. Isso foi bom por demais pra quem produz artesanalmente o ovo de chocolate. Esse povo vai lavar a égua esse ano, viu? Tendo lucro, tendo lucro. Mãe na quadrada. Enquanto os ovos de Páscoa tradicionais como esse aqui, mas os vendidos em supermercados estão assustando um pouco aí os consumidores por conta do aumento no preço aí, né? Tem gente que acaba lucrando com essa situação. É o caso das confeiteiras que fazem produtos como esses aqui. A Carolina, por exemplo, trabalha também nessa época de Páscoa, isso há uns 5 anos, né? Com doces, bolos também docinhos, mas nessa época da Páscoa foca nos ovos de chocolate de todos os tipos. E aí vocês acabam vendo uma vantagem, né? Em relação a conseguir vender um produto de qualidade, mas por um preço até às vezes mais acessível. Sim, com uma qualidade ótima, caseira, com um recheio super legal, que agrada as pessoas, até a opção deles, eles podem escolher o recheio que eles quiserem. E aí o valor, entre aspas, se iguala com o do supermercado, mas a qualidade é muito maior, visivelmente muito melhor e muito mais gostoso. Esse aqui de cima, pelo que eu estou vendo, é recheado de um chocolate específico, é maior, enfim, tem todo um recheio, dá para comer até de colher. Isso, esse é de colher mesmo, é um recheio um pouquinho mais mole, que o pessoal pode comer, dividir com a família também, mas tem um sabor super legal e de marcas famosas. Agora, o interessante que eu estou vendo aqui, que o Tiago Rodrigues está mostrando nas imagens, é que você fez uma inovação para esse ano, né? A gente tem ouvido falar aí das barcas, né? E você resolveu adaptar para fazer as barcas dos ovinhos de Páscoa. Conta para a gente um pouquinho sobre essa novidade. Isso, esse ano a gente quis abranger a maior quantidade de pessoas, e principalmente a família, que um almoço de domingo, almoço de Páscoa, no caso. Então, todo mundo pode pegar o seu ovinho, é um valor super acessível, todo mundo pega, não precisa escolher um para cada um, e eles, cada um, escolhem o seu. Tem um almoço super legal, uma sobremesa bem legal, com um valor muito acessível do que hoje em dia todo mundo está querendo. E tem mais gente entrando nessa onda. É o caso da Joyce, que há dois anos deixou o emprego fixo para se deliciar nas produções que envolvem o chocolate. E pensando justamente nesses consumidores que não querem gastar muito, ela elaborou um catálogo de produtos para agradar todos os bolsos. Então, tem a opção da caixinha de bombom, em formato de cenourinha, tem os ovos menores de colher, que também são para presente, que está num valor mais em conta. Os ovos de colher já tradicional, que são os mais pedidos, tem o ovo normal, o ovo trufado, que a gente colocou numa embalagem diferente. De tudo quanto é preço? De tudo quanto é preço. E deu tão certo que mesmo mais de um mês antes da data, ela já está com cerca de 40 encomendas. Lancei a minha tabela essa semana e já estou com 40 encomendas, ovos para esse mês, que tem gente que não aguenta esperar a Páscoa, então já encomenda para antes. Já entreguei ovo essa semana, então a expectativa é de receber bastante encomenda até o dia 7, que é onde eu vou finalizar os pedidos. E aí